Um grave acidente foi registrado na PR-182, quase que em frente ao posto Beija-Flor, aqui em Realeza, entrada do posto Beija-Flor. Uma motocicleta com placas de ampere, conduzida por Ivandro Gaspar, de 28 anos, acabou colidindo com uma Maroc, placas também de ampere, conduzida por Roberto Detone, de 54 anos. Nessa situação, danos materiais de grande monta em ambos os veículos. O Ivandro Gaspar, que era o piloto da motocicleta, foi encaminhado ao pronto atendimento aqui de Realeza, mas devido à gravidade dos ferimentos, encaminhado ao hospital em Francisco Beltrão, pelo SAMU. Na situação de defesa civil, polícia rodoviária e estadual estiveram no local, atendendo o acidente. O trânsito ficou em meia pista na PR-182, até que essa motocicleta fosse retirada do local. Legenda Adriana Zanotto